Os caras estão rolando, olha lá, olha lá, os caras querem treta! Caralho! Com 30 minutos! Com 30 minutos! Preta, treta, treta, treta! Pega, 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 pega! Bom, depois do jogo do Brasil, saímos correndo, eliminado, né? Aquela merda! O que nos restou é ir aqui pro jogo da Argentina. Você cai, Argentina, né? Porque daí se no mesmo dia o Brasil cai fora da Copa, a Argentina ia classificar pra semi, aí fudeu. Aí é o pior dia da minha vida, meu. Então tamo aqui, ó, luseio, saímos correndo do jogo do Brasil pra vencer caso argentino. Vamos! Pelo menos isso, Holanda, ajuda a nós. Acabei de receber notificação do R10 Score. Gol da Argentina, a gente já passou as catraquitas com o bolo chegando. Gol da Argentina, a gente escutou uma gritaria aqui e apitou na hora. O aplicativo do R10 Score, gol da Argentina. Torcer pra que o VAR entre em ação, esteja impedido, sei lá, alguma coisa assim. Inclusive, ó, se você não tem o R10 ainda, o aplicativo oficial do Lucas Tilt do Ronaldinho Gaúcho, o aplicativo de futebol pica. Você sabia de tudo que tá acontecendo na Copa do Mundo e todos os campeonatos que tá rolando no mundo inteiro? Clica aí no primeiro link do comentário fixado desse vídeo e baixa lá, moleque. Porque é graças ao R10 que a gente tá aqui no Qatar fazendo todos esses vídeos, mano, vivendo uma experiência muito foda aqui na Copa do Mundo. Tudo graças a eles. Então, ó, desce aí no primeiro comentário fixado desse vídeo. Clica no link e baixa o R10 Score, porque eles já avisaram. Messi na bola. O goleiro tá de costas, o goleiro da Argentina. 88 mil pessoas pra ver a Argentina, moleque. Gol da Holanda, 2x1. Vamos, vamos, filho, vamos. Quantos minutos tem? Eu não vi quantos minutos não. Mas é 2x1 pra Holanda, vambora. Vamos. Cabeça, moleque, toma. Tretta, 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 tretta. Confusão. A Argentina é isso lá. A Argentina é isso aí, ó. Nossa, vai ter espalhada. Mais um lá. Vai ter a expulsão, velho. O cara da Argentina deu um fago na direção do Banco da Holanda, na bola. O que você vai começar a cantar? Você vai ver a liga aí. O jogo é acabado. O final, filho, capricha. Caralho, caralho. 90 minutos. 90 minutos. 90 minutos. Olha, na tíquo 98. 8 minutos, você cresce no segundo tempo. Gol da Holanda. Holanda empatou. Holanda 2, a Argentina é 2, velho. Caraca, mano. Que isso, velho. Esse aqui é o mandor, ó. Dá pra ver que ele tá infiltrado. A camiseta ali é, moleque. Vamos embora. Tá todo mundo secando aqui também, aqui também. Mostra só um pouquinho, mostra só um pouquinho. Aí, caralho. Vamos, 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 Holanda. Olha isso. Jogaram ensaiada na falta, velho. Jogadinha ensaiada na falta. Gol da Holanda. Juro, galera, vocês não têm noção. Já tá na uma festa aqui. A Argentina em festa. Tá 98. O juiz deu 10 minutos, já cresce. Dá pra 98 minutos. Gol da Holanda, velho. Juro, agora vai pros pênaltos. Eee, prorrogação. Você é louco pro timulance do jogo. Acabou o jogo e mais treta, lá, ó. O Argentina é treta. Eles amam treta. Eles amam, ó lá, ó. Os caras do Holanda. Olha lá, os caras querem treta. Os caras não conseguem, hein. Olha lá. Arrepiado. Olha o gol. Nossa, quase que olhinho, mano. Você é louco. Ei, ei. Ih. Nossa senhora, mano. Você tá louco, velho. Me deu. Bateu na trave, mano. O último lance da prorrogação. Agora, da Argentina, eu tô na trave. Juro, último lance. Que isso, que jogaço. Fala dar maluco. Final de prorrogação aqui no Luzerio Stadium. E o jogo da Argentina em Holanda. Vai pros pênaltis também, moleque. Que drame. Gol do Brasil. Vamos pros pênaltis também. Tomara que dessa vez a gente saia feliz. Com a Holanda ganhar. Caraca, que nervosismo, velho. Sai do nervoso do Brasil. Vem pro nervoso da Argentina. É pra testar o coração. Pra testar o coração. 2x2. Vamos pros pênaltis. É agora. Olha a vaia pro Van Dijk, velho. Olha a vaia pro Van Dijk. Primeiro da Holanda. Não é possível que vai ser igual o Brasil, velho. Perdeu o primeiro. Mestre pra Argentina. Quem faz no jogo erra nas cobranças. Eu sei disso. Quem faz no jogo erra na disputa. Vai. Filho da mãe. Filho da mãe que pênaltis é esse, velho. Como ele consegue? Não é possível isso. Não tem sangue na beia dele, não. Deve ter outra coisa. Não é possível. Certa vez que o Brasil aprende. Quando você tem uns caras que são os melhores no mundo, no time, ele que abre essa cobrança pra combater. O Neymar é o melhor cobrador de pênaltis no mundo. E foi bater no tipo que nem teve. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que tá acontecendo, velho, na vida? O futebol, o que tá acontecendo? O brasileiro aqui, já bota a blusa, pra se camuflar de volta. Eu também já nem tirei a minha, ó. Sei lá quem vai bater pra Argentina, mas tomara que erre. Olha vai, galera. Juro que tá muito alta, mano. Vamos, Holanda, vamos. O futebol pensou, eu peguei um de cada lado. O cara vai bater no meio, ele ficou. Vambora, vamos que dá. 2x1 pra Argentina. Vai bater o terceiro agora. Caralho, mano. O cara tá batendo bem pra porra. Imagina a pressão no pé desse cara da Holanda que vai bater agora. Imagina a pressão no pé desse cara. Se errar, acabou. Você é louco. Uma Copa do Mundo representando o seu país. Se você errar, acaba. Vamos que dá, rapaziada. Vamos que dá. Vamos. Se a Argentina fizer, acabou. Tá na semifinal da Copa pra pegar a Croácia. Falei isso só pra zicar, pro cara errar. Vai, meu goleiro. Faz um milagrinho pra mim. Vai. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Tremeu. Tremeu, papai. Ai, será, meu Deus? Será, meu pai, Holanda? 3x2. A Holanda tem que fazer agora. E pegar o último. Que tranquilidade. Que tranquilidade. Vamos, meu goleiro. É esse, meu goleiro. É esse, moleque. É esse, é esse. Olha os caras da Holanda em cima do cara da Argentina que vai bater agora lá. Lautaro, muito contestado. Se o cara me derrubar, naquela hora ele tava com uma pressão. Imagina esse cara da Argentina. Tipo, ele tá assim. Se eu fizer, acabou. Eu coloquei meu país. Já saí no final da Copa. Mas se eu errar, vai pros alternados, a chance de dar ruim é muito grande. Olha lá. vamos, meu goleiro, vamos, meu goleiro. Ele tá na pressão, meu goleiro. Vamos. Pega, pega, Círio. Pega, 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 pega. Mano. Pega, pega. Vamos. Pega, pega. Pega, pega. A treta, a treta É galera Nadou, nadou e morreu na praia Empatou no último minuto do jogo E perdeu nos pênaltis Mas lutou Deu esperança pra nós brasileiros Mas que tinha pra esquecer Na moral Brasil eliminado Nos pênaltis E logo depois do mesmo dia Argentina classificada nos pênaltis Futebol acontece Futebol é isso Argentina tá na semi Vai pegar a Croácia na semi-final da Copa do Mundo E amanhã as outras quartas Inglaterra e França Portugal e Marrocos Pra definir outra semi Tamo junto galera Espero que vocês tenham curtido Mais uma vez agradecer a R10 Aplicativo de futebol Que se deu do Ronaldinho aí Primeiro link da descrição pra baixar Tamo junto Continua acompanhando o canal aí Porque o Brasil tá fora Mas a gente segue acompanhando Fazendo a cobertura da Copa aqui pra vocês Valeu? Tamo junto Até a próxima